Música Bom, nós estamos aqui no município de Taquanal de Goiás Taquanal de Goiás, para quem não conhece, fica em uma região popularmente chamada de Mato Grosso Goiano Aqui realmente esse nome é referido do Mato Grosso Goiano Porque antes era grande quantidade de madrugia, árvores, grandes E com o ano de 1950, começou o travamento E aí foi tirando o Mato, tirando o Mato, tirando as vases Agora, eles estão voltando E hoje, nós estamos aqui com várias pessoas, alunos do colégio que vêm estudar essa cobertura Primeiro, vamos falar aqui com o Milton Milton, como foi essa iniciativa? A iniciativa é porque, lembrado por um plano de recuperação ambiental que nós fizemos para essa recadagem E a promotoria exigiu que nós recadasse essa nascida Nós fizemos a ematéia feita esse plano, a promotoria aceitou E hoje nós estamos aqui para cumprir, realmente para plantar as plantas para recadar elas, o início Isso realmente é revetendo o que foi um desbravamento desorganizado Agora estão se organizando para que essa juventude no futuro tenha realmente uma vida digna Rubens, conta para nós o que realmente é a sua função hoje aqui nesse evento Bem, eu comecei inclusive, virei nove anos aqui na cidade de Itacoarau, antecedendo o Milton Como um técnico de unidade local, que é a função do Milton hoje Quando eu saí daqui, eu fui para a unidade regional Rio Vermelho da Ematé, sediado em Goiás E a gente toma conta de 21 municípios, começando por essa região aqui De Itacoarau, Taguarim e Taguaru, desço por todo o Vale do Araguaia Até a divisa com Tocantins, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto e Bonópolis A quase... a 550 quilômetros daqui Então hoje eu estou aqui representando a doutora Esmeralda, nossa coordenadora regional da Ematé E a regional da Ematé dá suporte aos trabalhos das unidades locais Eu tive a felicidade de ter sido chamado para ir para a regional Para ajudar os colegas, e aqui hoje eu estou ajudando o colega Milton A continuar o trabalho que inclusive eu participei dele por nove anos aqui na município de Itacoarau Falando que você participou, qual foi o resultado que você viu? Bem, o resultado que a gente tem é a melhoria da condição de vida dos produtores Do meio ambiente, porque nós lutamos pelo desenvolvimento sustentável E dia a dia a gente vai melhorando a condição tecnológica A condição de recuperação de degradação Vemos incentivando, como estão aqui os escolares hoje Na preservação ambiental, que tem que fazer a recuperação Porque não houve uma preservação Aqui vale até dizer que o problema aqui é antigo, não é desse proprietário de hoje Então os desmatamentos vieram acontecendo ao longo de, como você diz, desde o desbravamento E chega essa situação, quando chega essa situação Às vezes o Ministério Público aciona a EMATEC, como acionou o colega Milton E daí a gente tem que fazer um grande trabalho Que aí é um trabalho muito teto, aqui o prade dessa propriedade aqui Que é o plano de recuperação de área degradada Só que a gente está tentando, inclusive, trazer os escolares aqui hoje Para evitar a gente fazer um trabalho de intervenção muito forte como esse daqui E além do mais, a educação, para que essa juventude, no dia da manhã, não tenha os prejuízos como nós tivemos E nós tivemos, realmente Essa é a intenção da EMATEC, a gente atua na prevenção até a recuperação Melhor quanto melhor antes de trabalhar na prevenção Então, trabalhando escolares, a gente faz a consciência do futuro Para não acontecer como está acontecendo hoje Porque as nossas leis sempre existiram, mas nunca foram tão bem olhadas Agora, com a vez do meio ambiente ser uma tônica mundial pela questão do aquecimento global Isso está cada dia a mais sendo exigido, principalmente pelo Ministério Público É um trabalho que vem sendo continuado pela EMATEC, mas a EMATEC é só da orientação A consciência de cada um é que vai fazer, né Nil? Seguir as orientações ou não E aqui com os escolares, a gente quer tentar não deixar acontecer o que aconteceu no passado Principalmente porque hoje os olhos do mundo estão virados pela conscientização ambiental, né? E acontece que a gente tem que entrar com um plano de recuperação de uma área degradada E a gente, com essas crianças aqui, a gente quer que só melhore daqui pra frente Que não haja necessidade do poder de polícia Vale lembrar também que a EMATEC está nos municípios Por questão do convênio com as preceituras municipais As câmaras municipais fazem a lei e a prefeitura municipal age o convênio com a EMATEC Então os dois primeiros parceiros da EMATEC são prefeitura municipal e câmara municipal Depois o nosso terceiro parceiro já é o produtor rural, que é o nosso público-alvo E daí vem os públicos secundários, como escolares e tudo Então vale ressaltar que a EMATEC existe porque o prefeito tem o convênio ativo no estado de Goiás Para que se tenha a EMATEC no município Então a gente agradece muito ao prefeito, aos vereadores pela acolhida e... E termos como parceiros para o desenvolvimento socioambiental de cada município O meu município de Itacoaral através da pessoa hoje do ano que é o nosso público-alvo Do outro lado, os estudantes de Itacoaral, toda essa juventude aqui É uma juventude que tem por uma meta, juntamente com seus pais, juntamente com os educadores Uma prevenção, saber o que ia ter no futuro E aqui nós estamos vendo, representando o poder legislativo, poder executivo, educacional Então são pessoas que realmente estão vestindo essa camisa da responsabilidade Para mostrar que é um trabalho sério com o objetivo de que Itacoaral Seja um exemplo de mostrar para todos nós, conforme nós temos aqui Como temos aqui jovens, 10 anos, 10 anos, 10 anos E são jovens que no dia da manhã ocuparão o lugar Nós que estamos aqui na imprensa, jovens, que vão ocupar todas as cargas No mercado, no país, com uma juventude consciente que tem a condição realmente de melhorar o mundo Nós vamos dar o exército, viu, Júlia? Vamos fazer tudo nisso aí Porque a TV Itacoaral vai mostrar para vocês Para o mundo E os companheiros da manhã estarão mortados São pônus, aqueles fininhos, aqueles verduras Agora hoje, fomos pônus, fiquem as mulheres Não vou ser, gente E daqui um momentinho, nós vamos para onde? Para ascentes Para ascentes Para ascentes Tudo bem A gente tem a cara dos coordenadores Então a gente agradece vocês todos Agradecemos o Hélio, depois de ir para falar conosco um pouquinho Muito obrigado Obrigado Aplausos 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 Ajudando bem, Ana, ali A gente está nessa gestão aí Fazendo esse belíssimo trabalho Esse trabalho está acontecendo Foi proposta na época de campanha, né? Então foi feito e graças a Deus, Deus está dando essa oportunidade Que está acontecendo esse trabalho Eu queria agradecer a Deus por ter preparado Uma das melhores equipes Eu falo que uma das melhores equipes De todos os tempos Nessa gestão De Itacoarau Tem os profissionais que Deus tem preparados É a preparação de Deus Nas nossas vidas Que está acontecendo nesse município Então Eu tenho a Mirela aqui Que é uma profissional muito boa João Mirela Eu te agradeço O trabalho que você faz aqui pra nós O amor que você tem nesse município Né? Tem dedicado Tem um trabalho muito bom pra nós E eu queria agradecer também O Rubens da Emater Que fez Já tem feito um serviço aqui Ficou uns tempos aqui em Itacoarau E não deixou sempre estar aqui presente E estar aqui com nós, né? Participando dos eventos Tudo que acontece Então isso é muito bom Eu queria agradecer o O Nilton O Nilton O Nilton Teve trabalhando uns tempos também Deus preparou Ele voltou pra trás O povo gosta muito do trabalho dele Queria agradecer também A todos da Da educação Nessas crianças que estão aqui Né? Acompanhando É... Recebendo essa educação, né? Preparando pro futuro Muitas coisas erradas Eu acho que Que podia ter evitado Hoje Despertou, né? Os políticos e tal De começar a trabalhar A educar A gente prepara É antes, né? Pra depois não acontecer Muitas coisas erradas Eu mesmo fiz coisas erradas Que a gente não tinha aquela consciência Então acabei Derrubava a árvore na beira dos corgas e tal Hoje eu vejo tanto que era errado Mas por quê? Eu não fui preparado naquela... Na época que eu estudava Então isso é muito bom Isso tá acontecendo aqui Então, graças a Deus Tá acontecendo no meu mandato Tô muito feliz De tudo que tá acontecendo nesse mandato Eu queria agradecer A Câmara de Vereador Né? Tá aqui o Lucinho O presidente da Câmara Liliane Só tem os dois vereadores aqui, né? Por tudo que... Que nós tem feito nessa gestão Se eu não fiz isso mais Eu não dei conta Mas a Câmara de Vereador Tem... Tem feito... Uma parceria comigo Todos os projetos Que foi lá Não enrolou Não deixou pra amanhã E ele sempre acreditou No meu... No meu trabalho, né? Então, assim... Graças a Deus Eu agradeço Lucinho, Liliane Que está aqui Representando os outros vereadores também E... Muito obrigado Por tudo que vocês fizem por mim até agora Tenho certeza Que vocês vão continuar fazendo Até o final do mandato, né? E eu queria agradecer aqui O Adão O Adão O meu colega, né? Que nasce aqui Ficou junto Quantos anos aqui? Hoje está em Itaguari E tudo É um parceiro nosso Que gosta do nosso município também E sempre está aí Ajudando Meu Deus Obrigado, Adão Por tudo que você tem feito Pelo nosso município Foi um vereador aqui também, né? Nesse município Então, eu queria agradecer A cada criança dessa A cada professor Que está aqui Todos que estão aqui Eu queria agradecer aqui O nosso Júlio Cepião aqui, né? Nosso irmão Asmar Irmão da minha igreja também Graças a Deus Uma pessoa muito boa também Que veio comprar um terreno Aqui na nossa cidade Que tem um estado também Muitos municípios Graças a Deus E queria agradecer muito a Deus Por tudo que está acontecendo Tenho certeza que vai acontecer Muitas coisas boas ainda Nesse mandato E vai continuar Deus vai preparar pra frente também Vai continuar abençoando esse município Eu não tenho dúvida Queria agradecer a cada um Pedir a Deus Saúde pra nós todo mundo Sabedoria pra nós continuar Muito obrigado Vocês todos Bom dia a todos Bom dia Primeiramente agradecer a Deus Por estar aqui Com a casa do São Asmar Uma pessoa que eu conheço Desde criança Essa minha família Trajetória toda Quando chegou aqui Na região da solidariedade Então gente Isso aqui pra nós É uma satisfação imensa Nós Prefeito Equipo da Emater Os vereadores Os outros vereadores Não estão aqui Porque O motivo deles Uns tem Seus objetivos a fazer Outros Não estão interparais Então Está aqui Eu e Liliana representando A Câmara E Isso aqui que está acontecendo Tem que acontecer Toda semana Em todas as nascentes Em todas as áreas que nascem Não só aqui No nosso município Em todos os municípios O Goiás O Brasil O mundo inteiro Tem que levar A esse dom De plantar Não só destruir Porque o povo só pensa em destruir E sim Se cada um plantasse uma árvore Nosso mundo Seria outra coisa E agradecer Em forma geral gente Não vou tomar espaço Que nós temos que plantar Agradecer os professores Agradecer os alunos Em forma geral A cada um de vocês Agradecer a todo mundo Que Deus abençoe E vamos A luta Vamos pro campo Plantar E ver as árvores crescerem aí E ter um futuro melhor É só isso Obrigado Não ter esse problema No dia Bom dia Não ter esse problema Não ter esse problema Não ter esse problema Para poder ajudar no tempo necessário No desenvolvimento dos projetos relacionados ao meio ambiente Esse não é o nosso primeiro programa que a gente está desenvolvendo De recuperação de nascentes São várias já recuperações que já foram feitas aqui no município Na gestão do L Então o L está de parabéns Eu sempre falo, sempre digo Que ele é um prefeito muito aberto a receber sugestões E pronto para desenvolver a ação relacionada ao meio ambiente Porque esse trabalho que está sendo desenvolvido hoje Em parceria com a Imatéria, Cama de Vereadores, Prefeitura A CEMAD também inclusive fez a doação das mudas nativas do Bioma Cerrado Para a gente desenvolver É um trabalho muito importante para o nosso município Na verdade a gente precisa do meio ambiente O meio ambiente sobrevive sem nós Mas nós não sobrevivemos sem o meio ambiente Então o prefeito é juntamente com todos que estão aqui Porque se não tivesse cada pessoa que está aqui Não estaria ocorrendo esse evento Então quero agradecer por vocês terem vindo Para a gente desenvolver esse plano de ação de recuperação da nascente Muito obrigada Bom, agora nós temos aqui um jovem E ele realmente está empenhado também nesse período O que você espera depois da realização? Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade Pela realização desse evento Queria agradecer a cada um aqui empenhado Presidente da Câmara, Senhora Delegadora, Secretário do Meio Ambiente Nosso amigo Nilton, que está aqui desde o início se empenhando Queria agradecer também ao senhor Eduardo A todos os membros desse ano tão importante Por conta da Imatéria, do senhor prefeito E agradecer também a CEMAD que se empenhou O senhor Gilberto Farias também, que não pode estar presente Que eles se empenharam e nos conseguiram essas mudanças Agradecer as professoras, secretarias estaduais de educação Enfim, espero que ações como essa venham a acontecer cada vez mais Não só aqui nesse município, mas também como em outros municípios E que a gente possa ter essa conscientização Diz que as coisas vão melhorar a partir da nossa ação Se nós queremos um mundo melhor, tem que começar por nós Estamos hoje aqui vigorando em vida O que a gente quer principalmente com as crianças A Imatéria atua na assistência técnica Mas começa a prevenir antes da gente consertar as coisas que estão erradas Então o meu intuito com vocês aqui hoje É dizer o porquê que a gente deve preservar Primeiro, para não ter um trabalhão grande que é recuperar Recuperar é muito mais complicado, muito mais caro E muito mais difícil Exige um plano Esse aqui tem 17 páginas e é um plano pequenininho Exige profissionais mais capacitados ainda Para fazer a recuperação do que se estragou Então eu quero que vocês levem no coração de vocês Mas a primeira coisa é porquê preservar Esse é o mais importante daqui hoje Porque senão nós vamos sempre estar fazendo esses consertos Então a gente quer evitar consertar E a gente evita consertar Conscientizando as crianças Principalmente na fase de vocês de escola Para que não venham fazer o que a gente fez antigamente Fizemos errado, como o Hélio disse, nosso prefeito Fizemos, mas porque não tinha tanta orientação Mas hoje a orientação está junto com vocês Então porquê preservar? A primeira coisa que quer chamar a atenção de todos vocês é o seguinte Deus fez o mundo e fez a natureza E está escrito na Bíblia que tudo que Deus fez é bom Então tudo que a gente fizer ao contrário A gente está fazendo errado Até a gente ter que consertar o estrag que a gente fez Mas para tocar um pouquinho mais o coração de vocês Quem gosta de animais aí? Bom, a primeira coisa é a preservação das matas ciliares que a gente chama O que é mata ciliar? São os cílios, como nós temos nossos órgãos, os córregos E a primeira coisa vem ele para proteger os córregos Então se a gente tira a mata ciliares, as plantas que estão em volta do córrega A gente já está acabando com a água do córrega e outra coisa Vocês gostam de animais Onde tem as matas ciliares são os corredores dos animais Dos animais silvestres Se a gente acabar com as matas ciliares dos córregos As matas que estão em volta de um lado e do outro córrega A gente está atrapalhando a casa dos animais e o corredor dos animais De passar para um lado e para o outro E se a mata ciliar é comparada aos cílios de nossos olhos Para que que é? Para proteger Para filtrar a água para a água chegar mais limpa Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos preservar a água e a qualidade da água A qualidade da água que vai lá para a cidade Que a Saniaga trata ela para a gente tomar Quem quer tomar uma água suja, uma água poluída? Né? Essa passagem dos animais Ela tem mais coisas ainda Dentro do nosso solo, do nosso meio ambiente Tem micro-organismos vegetais e animais Que são importantes para a natureza Pelas coisas que Deus criou Deus criou tudo à sua perfeição Então tem micro-animais, vamos dizer assim, nos solos e na água Que são necessários para purificar essa água que a gente vai tomar lá na cidade Então se a gente preservar as coisas da maneira que Deus colocou Nós vamos ter muitos pequenos animais que não são nocivos Se existem os pequenos animais, os micro-organismos vegetais e animais Os seres vivos na água e no solo na beira dos corpos Vai ter água purificada Agora se a gente destruir essa natureza em volta das águas Vão entrar os micro-organismos e os animais nocivos à nossa saúde Verdes, doenças, vírus Então esses micro-organismos saudáveis estão na natureza preservada Esse aí eu acho que é o principal ponto da gente entender Que a mata ciliar já tem o nome de cílios Que são os nossos cílios de olhos para proteger nossos olhos Então o que nós vamos proteger? Mata ciliar dos corpos protege os córdios Uma água para ter uma água boa para a gente ter Então esses micro-organismos, esses insetos aquáticos Ajudam a filtrar tudo e a processar todas as coisas erradas que caem lá Fazendo que se tornem coisas boas E como eu disse, quanto menos tirar os micro-organismos bons Mais vão entrar os micro-organismos, seres vivos, nocivos para a nossa saúde Então levem isso no coraçãozinho de vocês Isso aí é o mais importante Porque senão nós vamos ter que fazer uma segunda etapa Que é a que vocês vão fazer lá Mas eu fico por aqui A EMATER está aí sempre para ajudar Como eu disse, a gente sempre trabalha junto com os prefeitos As câmaras municipais Se o prefeito é a câmaras municipais Não quiser, não tem EMATER Então são nossos grandes parceiros E as escolas são os parceiros Da gente levar essas boas novas da tecnologia Da produção sustentável e da preservação do meio ambiente Para que nós não venhamos fazer Como os nossos pais, os nossos avós fizeram Por falta de conhecimento Então a partir de hoje Vocês têm os principais conhecimentos Do porquê preservar a natureza Preservar as matas ciliares Preservar os córregos E as nascentes dos córregos Porque na nascente começa tudo Se começar a faltar na nascente Vai faltar lá na água da Saniago Lá na cidade Ok? Então levem essa sementinha no coração de vocês E a EMATER Agradeço ao Nilton e a Zélia Por ter convidado a gente aqui A gente traz um abraço da doutora Esmeralda Que é a nossa coordenadora regional E a gente não pede segredo do que a gente está A gente quer que vocês levem para a casa de vocês Levem para os amiguinhos de vocês O tanto que é importante preservar O que Deus colocou para nós Estamos conversados? Muito obrigado Então bom dia a todos Bom, ali nós estamos vendo várias crianças, professores E todos ali correndo naquela alegria de plantar árvores Que nós todos brasileiros, nós todos do planeta Terra necessitamos Então ali nós estamos vendo as crianças ali em fila Correndo para se preparar para plantar Aqui já estão ali reunidos professores, alunos Estão ali reunidos As crianças ali com mudas Preparando, né? E aí nós estamos vendo Um número pequeno Porque não é possível trazer uma escola completa Aí foram selecionados vários alunos E dentre esses estamos vendo aí Eles fazendo a sua demonstração O seu representante do colégio A TV Itaguari está aqui dando essa cobertura Uma das emissoras de comunicação no Brasil Que tem essa preocupação com a educação Às vezes alguém pode até criticar, reclamar Mas o nosso objetivo é esse É trabalhar com a educação Essa realmente é uma educação Que deixa de ser simbólico Para ser prática Que na hora que plantou E agora Iniciando Todo o plantio que vai ser plantado Agora estamos aqui com a vereadora Que vai plantar Nós estamos vindo aqui a secretária também E os prefeitos também O representante da EMATER São todos aqui Estão iniciando nesse momento Esse plantio das árvores São árvores frutíferas São árvores naturais Árvores da região Então estão sendo plantados Isso significa que aqui eu Como uma das pessoas que vivi muitos anos em Itacoalá Eu participei de vários elementos Com várias participações E estamos aqui Mais uma vez Voltando hoje Nas condições de Representante da TV Itaguari Plantando Vereador Agora nós temos uma outra árvore A minha caminha está feita Mais uma outra árvore aqui Juntamente com o prefeito É o flamboiã O flamboiã Para quem Vai produzir flores Para produzir outra ainda É uma árvore que ela praticamente O vento não vai derrubar É É se não pegar Agora Cada matéria O prefeito a árvore vai não pegar É É É É É É É O segredo é apertar a terra Que aí ela prega Ó Esse aqui é o flamboiã Ela vai plantar também tamboril Que nós vai plantar mil E vai recuperar essa aguada aqui Eu, mas a Renata A Renata é Analista ambiental Então de ambiente você entende Mas muito bem Né Nada Bora É Então pra quem não quer A Renata é É É Isso Então Não Pode Isso É É Dá Não É Rádio A gente tem que ver que realmente... Eu vou tirar. Eu vou fazer do jeito. Eu vou fazer do jeito. Na terra. Mas quando ela der a fruta, aí nós vamos tirar a fruta dela e nós vamos tirar a massa. Então nós estamos vendo aqui que realmente não é nada difícil. Para vocês do Brasil e do mundo que pensam se não é tão difícil, não. Então, o senhor arrumou aqui uma área de quatrocentos metros quadrados, não é? Quatro mil metros. Quatro mil metros quadrados que o São Armado liberou aqui para realmente recuperar essa fonte. Essa fonte é vida. Então nós estamos vendo aqui o senhor Armado com essa... Mesmo já um senhor aposentado, mas está aí com essa disposição de ajudar essas abelhas. Então é isso mesmo, né? Então, vamos plantar lá. Eu trabalho até à noite. Quando tem lua, não é só trabalhar. A lua é muito bonita. Aliás, eu também... Eu também sou poeta e eu gosto muito da lua. Gosto muito de escrever. No meu último livro eu falei muito de lua. Então a lua é para todo mundo. Então, vamos colocar aí. Vamos lá. Você põe aí e nós chega à terra. Eu sou a mãe. Chega aqui. Aí, ó. Aí eu tinha que estar com a bota de borracha agora, né? O segredo agora também é apertar ela aqui, ó. Para ela não vibrar. Para ela não vibrar. E tirar o ar do fundo das raízes. Então ela não pega. Para ela... A gente que está começando hoje a... A recuperação dela. Agradecer à Prefeitura. O apoio da TV Itaguari. Da Emater. Dos velhelões. E dos alunos que estevam aqui presentes. Nessa conscientização de recuperação de nascente. Graças a Deus. Estamos muito felizes, viu? Muito, muito. E do Elvinho também. Nossa, prefeito. Vamos lá, Taitão. Vamos lá, Taitão. Eu seguro o seu cheiro. Ficou muito fundo, viu? Ficou muito fundo, viu? Ficou muito fundo. Ficou muito fundo. Ele está afundando. Ele não pode encher mais. É, porque senão... Aí ele foi plantou lá. Lá tem a minha frente. A água tem muito fundo. Ficou muito fundo. É, porque ficou muito grande. Tem que bater. Aí ele cerdou no raio. É, 50 a menos. Já vai ter. Que a doleza. Que a doleza. Que a doleza. É muito forte.